Maranhão, Belão, Bolão, Maranhão, domínio, vai para cima do Maracazão, do Murilo, Roussalem, descolou, cruzamento, pulo, no Guilherme, e as... explodiu! Gol! O Branini, fundo bem, Robertinho, custou o Maracazão, invadiu a grande atentão, cruzamento, a bola desviada, no Traversão! O Campos colocou para o Robertinho, cruzamento, o Lucas Lima, travado pela Maracazão, no Badiunga, e pênalti! E a malidade máxima do Badiunga, em cima do Lucas Lima, no pertence da cobrança, ele pela malidade, Léo Goteira, é ele, com o trem de maço, curia, atenção, partiu, Léo Goteira vem para a cobrança, prepara o batalho! Explodiu! Gol! No número desse, Léo Goteira, para deixar tudo igual aqui, no estádio Passo das Emas! Retral chega, Zé Love em cima dele, levantamento para frente, Léo Goteira corta o Diogo, deu para o Aldo, Aldo para o Zé Love, Zé Love, Zé Love no Lucas, posição legal, vai pintar no segundo, Lucas Vitor, vai ver a bola, bateu, Gol, Marcio, gol, Marcio, gol, Marcio, gol, Marcio! Explodiu! Gol!